Não, está puxando para o lado, essa foi feita aqui Está perto, vem aqui Não, o corpo contrário Isso, vai Isso, vai, levanta Vai, girou, vira, vai Uma, vai, olha a perna que eu falei Isso, bora, bora, girou Opa, quase me paga Eita menino Vai, vai, vai Três Paga cinco Minha boca Cinco rapidinho Um Dois Três Quatro Cinco, beleza, mais de oito Quem está de fora, a memoria está fazendo de errado Vai, vai Vai a perna Willem Isso, vai Opa, pega cinco de novo Bora, 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 bora E aqui, não é ali não Uma, rapidinho Duas Três Quatro Cinco Vai, ataca, ataca, ataca Beleza, vem para mim Olha a perna boa Olha a perna Opa, cinco Bora, Davi Bora, bora, bora Willem Bora O gira para lá Dois Três Quatro Cinco Deu O gira para lá Putar um menino Putar um menino Bora E Veio Isso, vai Isso Vamos lá Gira um menino Gira um menino Bora Vem Vai para o menino Isso, vai Ataca Isso Fala, está falando, volta a falar Vai, vai Agora Eu aviso Vamos E Opa, pega cinco Feito errado Bora Uma Duas Três Os bons caras Errando e aprendendo Vai aprendendo É Eles são tudo novos Os meninos estão amadurecendo Devagar, Danilo Vai, joga Vai, joga